Boa tarde, bem-vindos a mais uma mesa da Flip, o show do eu. O título da nossa mesa hoje é muito feliz, porque ele é intuitivo, imediatamente a gente entende o que é o show do eu, e a gente até realiza isso. Todos nós aqui, a gente incorpora, já está em projetado, naturalizado, selfies. Então é um termo da nossa cultura. Por outro lado, é muito intrigante. Afinal, o que seria o show do eu? Qual o fundamento? Por que o nosso grande fascínio diante do espetáculo de si mesmo? E aí a gente tem um desafio, que é pensar o nosso próprio tempo, se afastar um pouco do presente e imaginar onde é que a gente está. E aí tem uma frase do Valéry, o grande poeta francês, que diz o seguinte, o problema do nosso tempo é que o futuro não é o que costumava ser. Ou seja, quando a gente pensou, idealizou e compreendeu um presente, imaginou um futuro, ele não funcionou, porque alguma coisa no nosso pensamento não foi muito precisa. E aí a gente tem dois, vamos dizer, ousados e interessantes pensadores do contemporâneo para conversar com a gente e sustentar esse desafio. A Paula Sibília, está aqui. E o Christian Dunker. A Paula, como vocês vão ver em um minuto, é argentina. Aliás, ela falou agora há pouco, eu vou contar que ela era argentina. E escolheu a cidade do Rio de Janeiro para viver há já muitos anos. Ela é antropóloga e professora na área de comunicação da UF, a Universidade Federal Fluminense. Ela publicou justamente um livro com o título Show do Eu, há uns anos atrás, e que ela fez uma revisão, reescreveu, atualizou, e que está quentíssimo, saiu ontem. E a gente vai ter o prazer de autografar os livros dos nossos autores aqui do lado. sessão de autógrafos, a qual eu convido vocês, claro, depois da nossa mesa. Ela também escreveu um outro livro que está aqui na nossa sinopse, que é o Redes ou Paredes? A Escola em Tempos de Dispersão. Que é um pouco a conversa nossa aqui, como é que essa ideia de uma outra subjetividade atinge as instituições clássicas nossas, inclusive a escola. E o Homem Pós-Orgânico. Está na mesma linha de discussão da subjetividade contemporânea, que é tema também do Christian, que é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, e autor de um livro publicado ano passado, que é Mal-estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil entre muros. E o Christian é autor também de Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, que ganhou o prêmio Jabuti em 2012. Para começar, então, o chute inicial da nossa mesa, eu já cantei aqui a bola no comecinho. É uma pergunta para os dois. Vou pedir para a Paula começar, porque o título, na verdade, é seu. Afinal, o que é o show do eu na era em que a gente carrega não só celulares inteligentes, pequenos computadores portáteis com câmeras, mas, mais que isso, a gente inventou algo muito peculiar da nossa era, que é um pau-de-selfie. Como é que a gente... Como é que a civilização, como é que a cultura humana caminhou no seu longo percurso e chegou a este espetáculo? Revele, Paula. Então. Sim, isso que eu chamo o show do eu seria essa necessidade crescente e bem atual de se servir e também de se vender como uma espécie de espetáculo, digamos assim. Ou seja, usando os códigos da mídia, das celebridades, isso que a gente chama de espetáculo, se mostrar sempre bonito, feliz, bem-sucedido, inteligente, etc. Então, uma espécie de autopromoção, que algum tempo atrás teria considerado de mau gosto, inclusive meio imoral, mas que agora se tornou muito habitual, estamos acostumados a isso, e para a qual a internet, celulares e as redes sociais têm contribuído muito. Mas, então, como eu disse, há algum tempo atrás isso teria sido considerado imoral ou algo que não era bem visto, vulgar, digamos assim. E esse há algum tempo atrás é quando? Estou pensando na sociedade moderna, na sociedade industrial, século XIX e XX. Boa parte do XX, digamos assim, porque a partir dos anos 60 e 70 foi se consolidando uma série de mudanças, justamente a sociedade do espetáculo, a importância da imagem, a importância do audiovisual, e, junto com isso, nesse pacote da imagem, a imagem física, a imagem pessoal, o culto do corpo, a importância das aparências, toda uma série de práticas físicas, estéticas, cirurgias plásticas, ginásticas. E, então, a necessidade, não só de aprimorar a imagem e se apresentar como imagem, mas também de mostrar o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sonha, o que a gente gosta. E por isso que inventamos ferramentas para isso. Não é que agora mostramos a intimidade, porque temos internet e redes sociais. Mas alguma coisa nessa dinâmica moderna foi se alterando e motivou a invenção dessas ferramentas para a gente se mostrar. Mostrar não só nos selfies, com fotos, textos e vídeos, a nossa imagem, nosso perfil, mas também mostrar a nossa vida, o que somos, o que fazemos, o que os outros vejam. E parece que nessas transformações tão complexas que vêm ocorrendo, os anos 60 e 70, e com uma intensificação e aceleração na passagem do século 19, 20 para o 21. A imagem do outro, o olhar do outro, o que o outro enxerga de nós, e ao enxergar de nós, ajuda a definir o que somos, porque nos avalia e nos julga, esse olhar do outro, se tornou muito importante, ganhou uma importância crescente. Alguns autores se referem a isso como um deslocamento do eixo em torno ao qual constituímos o que somos, como se o eu, aquele do show do eu, o eu vai se afastando desse âmago profundo, oculto, interior, a interioridade psicológica, onde se hospedava o eu moderno, vai se deslocando para uma espécie de fora, digamos assim, ou visível, a imagem corporal e tudo o que os outros veem. Por isso se tornou tão importante se construir na visibilidade e criar as ferramentas não só para se mostrar, para telas e redes, mas para estar em contato com os outros e que os outros nos dêem esse feedback, dizendo, você é, você existe, quero contato. Então, o show do eu vai por aí. Há transformações bem complexas que eu tento estudar, examinar nesse livro meu, particularmente, que tornaram a visibilidade tão importante e o olhar do outro para nos definir. É importante. Christian. Eu diria, assim, que se a gente fosse perguntar quando começou esse show, a primeira vez que ele entrou em cartaz, iríamos encontrar o poeta latino Ovidio, que lá no século X, no ano X d.C., compilou o mito de Narciso. E acho que todo mundo conhece, mas eu queria chamar a atenção para dois detalhes desse mito. primeiro, o fato de que ele é uma espécie de condenação, ele é uma maldição que recai sobre ele a partir do seu nascimento, e que tem uma condição. O oráculo, é perguntado ao oráculo o que é que é que é, se ele vai ser feliz, e o oráculo responde, vai ser feliz desde que ele não se conheça. o narcisismo tem essa condição. Você só pode ser feliz se você não se conhecer demais, se você não se objetificar demais. E a segunda condição que o Ovidio descreve, que é muito interessante, antes dele se apaixonar pela própria imagem, antes dele formar esse modelo do que é uma vida de autocontemplação, é que ele era um sujeito muito soberbo. Havia muitas ninfas que se interessavam por ele, e ele não se deixava tocar. Diante daquelas que amavam, o narcisismo, ele fugia. Até o momento, então, que ele cai diante de um rio, de um lago, e contempla a sua própria imagem, e se apaixona por ela, e morre em função disso. Então, a ideia é que essa estrutura, composta por um protagonista, que seria o protagonista das nossas próprias vidas, aquele que vive o conflito dentro de si, a plateia, o outro, os nossos outros imaginários, que estão sempre nos observando, e essa terceira instância, pouco valorizada dentro do narcisismo, que é a nossa crítica. Essa posição de onde a gente acha que está se avaliando, está se medindo, é a extensão do pau do céu. Esses três elementos, eles compõem o eu. O eu não é só o protagonista, não é só aquele que está aqui, mas é também a distância em relação ao outro. A forma como ele produz, assim, mediações, obstáculos, sombras ou excessos de visibilidade para o outro, e para essa instância de auto-observação e essa instância crítica. no meu trabalho, eu propus um tipo de narcisismo à brasileira, um sintoma brasileiro, a partir dos anos 70, que eu chamei de vida em forma de condomínio, que é uma solução para esses três elementos. a ideia de que, de repente, o outro se tornou perigoso, o outro se tornou uma figura, assim, que a gente não deve se aproximar demais dela. E, para resolver esse impasse com o outro, o Brasil soube inventar uma coisa muito estranha, que é o muro. O muro que me defende, o muro que me separa do outro, e o muro que me torna invisível para o outro e, de nós, para ele. Essa novidade, vamos dizer assim, nesse narcisismo à brasileira, ela compõe um sintoma, ela compõe uma forma de vida, uma forma da gente, em vez de enfrentar a diversidade, reduzir o tamanho do mundo. Porque aí a gente tem um mundo composto só por nós. Gente como a gente. Supondo que esse tipo de show do eu, ele vai estabilizar a nossa vida, ele vai nos proteger dos nossos conflitos. Então, é assim que eu estou entendendo o show do eu. É uma estrutura antiga. Um show do eu entre iguais. Exatamente. Que vai produzindo palcos cada vez menores, que vai produzindo diferenças cada vez menores para com o outro e para com nós mesmos. A gente vai falar do muro, da escola, do condomínio, a gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho. Mas só para compreender um pouco esse fenômeno mesmo. Vamos voltar um pouquinho? Aí eu tenho uma questão para a Paula, que é da origem desse processo. Você falou, era vulgar. E é verdade, não é? Era uma coisa que, imagina, jamais você se exporia, você não é fino. Como é que agora isso é valor? Qual é a gênese desse processo? Como é que a gente faz para viver e se imaginarizar continuamente? Porque aí eu lembro da mesa de ontem, arquitetura e psicanálise, que foi bem interessante, me ficou uma imagem sobre o andar na rua, um olho, você olha o caminho, o outro olho extrâmico, um olhar extrâmico, entre aspas. Com o outro olho, você vê o outro e aceita esse embate, essa diferença. E eu diria que hoje a gente está, na verdade, numa tripolaridade, porque a gente também tem um olho externo a nós, nos olhando nesse caminho e nos fotografando continuamente. Então, como é que a gente chegou nessa maneira desdobrada, talvez mortiferamente narcísica, de vida? Aí eu lembro do seu livro, Redes ou Paredes, que justamente faz essa transição entre uma lógica de paredes, que dá uma espécie de solidão para o surgimento de uma subjetividade individual, para as redes que vazam, que atravessam as paredes. Sim, então tem muita relação com o que o Cristian estava falando, porque é um fenômeno muito complexo. Como explicar por que isso está acontecendo? Um fenômeno, um processo histórico que vem se desenvolvendo nas últimas décadas, como eu disse, se intensificando muito na passagem do século passado para este, com a ajuda das ferramentas tecnológicas, que permitem justamente atravessar as paredes. As redes atravessam as paredes, infiltram as paredes, e essas paredes que eram um pouco até sagradas, poderíamos dizer, na era moderna, a parede do lar, por exemplo, da casa. E não estou pensando só a parede, mas também portas, cortinas, fechaduras, gavetas, todas essas tecnologias analógicas de proteção da privacidade do lar, que era o sítio privilegiado para hospedar a intimidade. A intimidade era muito valiosa para o sujeito moderno. Isso se definia pela separação entre espaço privado e público de uma forma bastante rígida, e até por oposição uma de outra. Então, eram não só as paredes, mas também os pudores. Não era só física a barreira, mas o pudor, válvulas morais, podemos dizer, o pudor, o decoro, a descrição, todas essas palavras que são um tanto antiquadas, também se vinha para proteger, e isso é muito valioso, que era a intimidade. A intimidade é aquilo que falei antes, que a gente mostra nas redes sociais, por exemplo, tudo o que a gente faz, tudo o que a gente gosta, tudo não, mas edita um pouquinho, faz uma curadoria da própria vida, do que a gente gosta, do que a gente come, do gatinho que a gente tem em casa, da decoração, ou então das férias, e também da nudez e da sexualidade, por exemplo, que são os grandes valores da intimidade, na moral burguesa, estou pensando, quem foi a que inventou a intimidade, a Segunda 19 e 20. Então, o fato de que as redes estejam atravessando essas paredes sagradas, infiltrando elas, e permitindo esse duplo fluxo, sair a intimidade, esse válido do lar, alguma intimidade, pelo menos, aquela que acredita que se define quem sou eu, para que o outro veja e confirme, legitime a minha existência, e também permite entrar vozes e presenças virtuais e muito reais do espaço público ou dos outros espaços privados. Por outro lado, há uma blindagem, que é o que o Cristian falou, dos muros, que não existiam no Segundo 19, inclusive com as próprias tecnologias, estas mesmas, digitais, câmeras de vigilância, blindagens, alarmes, os condomínios fechados, mas, então, é bem complexo, não é que acabou a diferença entre privado e público, ficou bem mais complexa. A intimidade pode circular aquilo que se considerava intimidade, que deixou de ser intimidade, porque, como parte da definição de intimidade, estava essa privacidade, a proteção do olhar do outro. Agora, é até o contrário, vira uma extimidade, porque precisa do olhar do outro para ser confirmada. Então, a privacidade permanece, o espaço público permanece, a gente sabe qual é a diferença entre todos os espaços, a intimidade continua sendo muito importante para definir quem é cada um, tanto é que preciso mostrar para que o outro veja, só que se reformulou, precisa do olhar do outro. Isso tem a ver com a sociedade do espetáculo, com transformações, nessa lógica das paredes, que tem a ver com espaços fechados, e a crise da escola faz parte disso. A parede da escola também é atravessada pelas redes, e esse é um problemão que a gente tem que pensar ainda. O redes ou paredes, esse ensaio que eu escrevi foi uma tentativa de pensar para afundar a pergunta. Redes ou paredes, essa tensão que está acontecendo. E aí a gente poderia juntar redes, paredes e muros, porque aí tem a parede, que ela é permeável, e tem o muro, que é cada vez mais inexpugnável, cada vez mais alto, eletrificado. E aí, Christian, como é que, assim, aprofundando essa ideia da vida em condomínio como um sintoma, esse muro que, ao mesmo tempo, ele é exclusivo, ele produz uma exclusividade, porque só nós podemos estar aqui, VIP, ao mesmo tempo que ele gera, inevitavelmente, uma exclusão, que alimenta um processo, no mínimo, conflitante, que é esse que a gente vive aqui, e, sobretudo, no Brasil. É, o Freud tinha uma formulação para sintetizar o que era o narcisismo, esse momento originário do eu. Ele usava essa imagem da sua majestade e o bebê. Se você chega em uma casa em que tem uma criança pequena, você logo entende quem é que manda. É o garoto, é o pequeno. É ele que diz quando se dorme, que se come, se se come, e assim por diante. Bom, essa ideia de que todos nós devemos ser educados, devemos ser formados para alcançar o nosso glorioso destino de uma majestade, de uma realeza, que já somos lá no começo, mas que cumpre-nos uma tarefa de alcançar e realizar a imagem acabada dessa sua majestade, o bebê. Quer dizer, essa trajetória, que, no fundo, é uma espécie de loucura da qual a gente não se cura, uma loucura que o Lacan chamou de imaginário, essa trajetória, ela coloca uma série de problemas para o mundo bom, do capitalismo tadio, o mundo que descobriu que a imagem é um valor, descobriu como tirar mais-valia da imagem, da produção de si mesmo. Como é que a escola, que, no fundo, é um lugar que vai dizer assim, somos todos iguais, vai tratar todos nós da mesma forma, que vai ser uma instância de socialização, de humanização, justamente por isso, porque ela vai passar e incutir na gente que, diante da lei, somos todos iguais, diante da lição de português, ninguém escapa. Como é que uma instituição como essa, ela vai sobreviver a tempos de narcisismo generalizado? Vai começar a acontecer... Como a gente poderia dizer, tempos de narcisismo generalizado e tempos de consumidores que foram criados para serem as suas majestades. Esse é o nosso grande problema. Sua majestade, o aluno. Exato. Sua majestade, o meu filho, que precisa de cuidados, enfim, excepcionais, porque ele tem essa trajetória diante de si. Ou seja, é um mundo em que a escola aparece quase como uma coisa desnecessária. Dá tablets para todo mundo. as crianças se autoeducam pela internet. Há informação disponível, barata. Quer dizer, essa ideia de expor o eu àquilo que é não narcísico na gente, que talvez é a parte mais interessante dessa aventura chamada vida, é, sim, quase que metodicamente excluída. Quer dizer, excluir a sexualidade, excluir o conflito, excluir a angústia, excluir o outro. O contato direto com o outro, o contato direto com o público. É um processo de exclusão. Não só físico, então, mas, sobretudo, psíquico, social, econômico. Paula, vou pegar aqui até uma expressão do Christian, que é pouco provocadora. A escola, então, se torna desnecessária? Bom, eu acho que a crise da escola que se tornou um lugar comum, quase todo mundo concorda que a escola está em crise. O que não se sabe é o que fazer com isso. Está sendo discutido e acho que vale a pena também convocar a maior quantidade de vozes possíveis para tentar entender e dialogar sobre isso, porque é um problema que está se intensificando e, de fato, a escola existe ainda. Não só existe como as crianças não são obrigadas por lei, mas também a nossa sociedade entende que, pelo menos por enquanto, a escola é mais ou menos um lugar consensuado que tem que ir à escola. No entanto, está em discussão, está em questão, como provavelmente nunca, desde a sua invenção. Isso é importante destacar, invenção, porque a escola foi inventada há relativamente pouco tempo. É uma invenção moderna, pelo menos como nós a conhecemos, obrigatória para todos, crianças que passam boa parte da vida deles cada dia e durante vários anos. Aniversal e gratuita. Mas agora está em crise, está em crise por vários motivos. Eu não diria que é desnecessária, mas é interessante colocar a questão. Será que é desnecessária? Levar ao fundo, já que está em crise, a boa notícia das crises é essa, poder questionar. Quando a escola era inquestionável, nunca foi, na verdade, porque sempre há resistências e discussões, mas existia um consenso. No final do século XIX, início do século XX, que foi o auge da escola não em crise. Claro que tinha muitas resistências alternativas e propostas alternativas, mas existia um consenso. E esse consenso, a gente pode colocar a imagem do regulamento escolar, as regras. entrar às sete horas da manhã, quem chega às sete e quinze ganha meia falta, sei lá, quem chega às sete e meia porta fechada não entra. Quem falta quince dias está fora, tem que ter uma nota baixa. Enfim, regras muito claras. E usos do tempo e espaço muito estritos. Existia um consenso. Para que isso funcionasse, tinha que haver um consenso. Consenso dos alunos, que obedeciam, em geral, os professores, que concordavam com o regulamento, os pais e a sociedade. Bom, isso não existe mais. A regra, que pode ser uma metáfora da lei, em geral, a lei da sociedade, o Estado, articulando e dando sustentação a isso, está em questão. E aí, também, há todo um prédio que desava junto com isso. A lei e a moral deixaram de coincidir, como no século XIX e XX. De novo, sempre com resistência, com polêmicas, mais existia um consenso. Agora, praticamente todos duvidamos sobre a validez, a validade dessas regras. Não só os alunos, que são os que mais duvidam, talvez, mas apoiados também pelos pais, que também não sabem se têm certeza que é isso mesmo, que tem que chegar cedo todos os dias, que tem que estudar para ser um bom cidadão, um bom soldado, um bom pai de família, ou se há outras opções, talvez, mais interessantes. E os professores também duvidam. Há uma dúvida geral. E a crise da escola é consequência disso, de uma crise mais geral da sociedade moderna. As instituições modernas todas sustentadas pelo Estado, pela crença na lei, no consenso, no contrato social, aquilo tudo. Isso porque as subjetividades, nós, sujeitos contemporâneos, mudamos muito com relação aos sujeitos modernos. Nossos valores mudaram, nossas formas de ser e estar no mundo. Então, agora que somos compatíveis com celulares, internet e outros modos de vida, que são afiliados a essas redes, estar na escola é um pouco violento. Há problemas, há desajustes. E a escola não é compatível com essas subjetividades. Não só com os alunos, com os alunos mais claros, com as crianças e os adolescentes. Mas também os professores, os pais, a sociedade em geral, não coincide com essa instituição. Então, eu não diria que é desnecessária, mas que a pergunta é importante. Por que precisamos de escolas? Por que seria necessária se o caso fosse? E é mais interessante essa discussão quando a gente lembra do movimento de ocupação das escolas e justamente uma afirmação, sim, eu quero a minha escola. e eu estou implicado nisso. E aí a gente tem uma pergunta aqui da plateia para ambos, que é a seguinte. O que os autores pensam a respeito das ocupações que vêm acontecendo em todo o país, São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive aqui em Paraty, onde a escola estadual Sembra encontra-se ocupada? Parece um movimento excepcional, muito interessante, porque, no fundo, aponta onde estão as frestas do muro, por onde tem alguma saída possível. O que os nossos alunos que estão ocupando as escolas estão dizendo é que não queremos mais carcaças feitas de segurança, baseadas no afeto fundamental do medo ou da inveja. Nós não queremos mais pseudo-aulas, pseudo-professores, maquinarias administrativas feitas para gerir um negócio chamado educação, e a palavra é negócio, mas nós queremos ocupar. Ocupar é uma palavra muito interessante para a psicanálise, em alemão, besetzung. É uma das figuras do desejo. Ocupar é desejar. É dizer, esse lugar não é só meu, minha propriedade, meu espaço privado, meu fragmento de mundo. Ocupar é poder passar, poder transmitir, poder trocar, poder compartilhar aquele espaço. Me parece que as ocupações têm esse espírito. Elas são profundamente abertas, elas convidam as pessoas a darem aulas, a reinventarem o espaço da escola. que eu acho que é uma outra maneira de situar a tua pergunta. Um certo entendimento de escola acabou. Um certo entendimento condominial de escola que não reconhece que a escola é um bem público, que a escola devia ser gerida pelo interesse público. Isso já deu. Nós precisamos de outra coisa. E são eles que estão dizendo por onde é que vai vir essa nova coisa. Eu concordo totalmente com a resposta do Christian. Acho que é um fenômeno interessantíssimo que nos surpreendeu a todos. É imprevisto como provavelmente sejam as melhores coisas da vida. Ninguém esperava por isso. E é um gesto super vital dos alunos, inclusive, de que menos esperávamos. Porque parecia que aí era só tédio. Ninguém quer... Muito bom. Só tédio, estou exagerando. Mas é o quadro que costuma se pintar, pelo menos, de fora. Uma sensação de que aquilo acabou. Não acontece o que era para acontecer. Ou seja, essa transmissão do saber pensada na era moderna, de quem sabe o professor que professa para o aluno que não sabe e que, portanto, tem que aprender. Bom, isso raramente acontece na escola contemporânea. É muito difícil que isso aconteça. Mas, por outro lado, também foi... Esse tipo de relação de aprendizado foi muito pensada, criticada, reformulada pela pedagogia, enfim. No entanto, parece que estava patinando. Não se conseguia encontrar uma solução. E essa ocupação, esse grito de vitalidade, não digo que seja só isso, porque é bem complexo o movimento, porque a gente tem que observar e prestar muita atenção, ouvir muito também o que os alunos têm a dizer e dialogar até para entender o que está acontecendo e poder intervir e agir no sentido que a gente quer agir. Porque isso é o mais difícil de tudo. Quando a gente vê a escola em crise, isso é fácil constatar. Ok, a escola está em crise. Agora, o que a gente faz com isso é muito difícil. Imaginar uma alternativa à escola. E os alunos, de alguma maneira, estão demandando isso, exigindo isso. e é uma tentativa meio desesperada, digamos assim, de dar sentido às paredes. Já que todos os dias vamos lá, a gente não pode se resignar a que não aconteça nada lá. Então, estamos propondo que aconteça alguma coisa, coisas mais interessantes da que aconteçam. Não é que esteja acontecendo exatamente isso, mas é uma demanda, é uma vontade. No sentido, é muito festejável, me parece. E a gente tem que aproveitar isso. É uma potência do sujeito, como diz o Peter Pelbar, inclusive, na carta aos secundaristas, que ficou famosa e que está circulando, e foi um livrinho. Só que isso me remete a uma outra discussão, essa potência instauradora, desejante, afirmativa, ela vem receber um choque de uma contra-força, eu diria, que é de uma dominação pela via mais insidiosa, sobre a mente dos alunos, que é a medicação. Porque as crianças estão tomando ritalina, ansiolítico, antidepressivo, até para ir bem na escola. Então, nós temos uma situação um pouco, algo, né, controversa, em que a gente quer sujeitos ativos e a gente quer a formação desse sujeito, ao mesmo tempo que a gente faz um, como diria o Christian, um condomínio mental. além de uma outra forma de condominização, que é midiática, com uma sobrecarga gigantesca de imagens sobre a mente, não só dos alunos, de todos nós, de imagens publicitárias, de uma indústria cultural que vai sendo massivamente colocada nas nossas mentes. E aí, como ficamos? Também é para os dois. Então, acho que a gente devia valorizar um pouco mais a experiência de circulação, que, de certa forma, é o que a gente tem ouvido, assim, das ruas, dos movimentos de ocupação, que se trataria de reocupar os espaços públicos e de permitir que, de fato, as pessoas circulem. Essa ideia de circulação, ela tem uma aplicação para nós, assim, muito cara, que é a ideia de circular palavras. Hoje, as nossas crianças, elas são criadas, elas são educadas, mas a gente não fala mais com elas. Elas vivem em um estado, assim, de dispersão, de ocupação, no mau sentido, com imagens, voltando ao tema do narcisismo, com aparelhos de contenção. mas, no fundo, a gente espera que isso, se elas estão calmas, elas estão bem. Se elas não estão chorando, está tudo em paz. Ou seja, essa ideia de que as crianças falam, é preciso falar com as crianças, tomá-las como sujeitos, e ela, na nossa cultura, e isso é um fato, assim, a brasileira, ela, inexplicavelmente, declinou. Por isso que, hoje, somos o segundo, terceiro maior consumidor mundial de Ritalina. isso é um dado que não pode passar assim em branco. Por que nós desejamos tanto silenciar as nossas crianças? Por que nós desejamos todos continuamente escamotear que crescer é passar por conflitos, é passar por conflitos de autoridade, com o próprio corpo, com a própria imagem, com a lei, crescer, de certa forma, se reformular, e não permanecer aquela imagem perfeita que nós depositamos e projetamos nas nossas crianças de uma forma que é cultural específica. Tudo bem, é um processo mais genérico do capitalismo, mas tem uma coisa brasileira aí que pode ser tratada, deve ser tratada. Paula? Eu acho que há um sonho de solução técnica. A criança não fica quietinha na escola, não presta atenção, não se concentra. Bom, tem um remedinho que pode fazer com que ela fique quietinha. E, no caso da escola, é esse, o sonho de solução técnica. Evidentemente, não resolve, porque a crise da escola ainda está aí e os problemas persistem. Mas esse sonho de solução técnica não se aplica só nesse caso. Inclusive, a própria medicalização opera na nossa cotidianidade. Arriba, tril, sei lá, há remedinho para todo. Para dormir, para não dormir, para acordar, para me concentrar, para me animar. Então, para modular a existência. E, sem pensar na medicalização, que é bem claro, também o próprio consumo opera dessa forma, como próteses, para me ajudar a segurar as demandas da vida contemporânea. E a crise, porque a crise, eu falei um pouquinho da crise da escola, mas a gente pode pensar essa crise em outras instâncias também, em várias instâncias da contemporânea. E que, pelo menos como eu estudo esses fenômenos, podem ser explicadas a partir de uma transformação do nosso modo de ser, de viver, nossos valores, que estão mudando, estão se transformando por vários motivos, e as instituições permanecem, algumas delas, pelo menos, permanecem. A escola, nesse caso, é bem claro. Mas se essa transformação realmente está acontecendo, esse deslocamento, que é o deslocamento do eixo em torno ao qual se constrói o que somos, que sai de lá dentro da interioridade, como foi pensada a subjetividade moderna, o essencial é invisível aos olhos, o que importa é a beleza interior, as aparências enganam. Bom, cada vez as aparências enganam menos, pelo menos se faz um trabalho nas aparências que são um pouco vans, como se pensava antes. A aparência define o que eu sou, o outro vai me julgar pelo que eu sou. Bom, isso provoca, por um lado, é interessante, porque é fruto de muitas conquistas, se livrar de alguma maneira dessa interioridade, que era, digo, era no passado, porque ainda existe, mas estaria perdendo força, perdendo peso, essa interioridade era muito tirânica. É o teatro da culpa, por exemplo, da repressão, enfim, de uma série de valores que foram muito criticados, sobretudo nos anos 60 e 70, e intensificada essa crítica até agora. Então, uma luta por se libertar dessa configuração interiorizada, digamos assim. Então, por um lado, uma conquista. A gente poderia dizer que nesse deslocamento do eixo que se direciona aos outros, eu me construo na visibilidade, mas também em contato com os outros, o que seria fantástico, em vez de sair de lá dentro e poder me construir com os outros, em contato com os outros. Só que aí que vem o lado B, que é a sociedade espetacular, o mercado e as armadilhas, porque, ao perder esse peso interior, essa âncora, a subjetividade fica muito vulnerável. Vulnerável, por exemplo, a uma sensação de vazio, de não preenchimento, de falta, e que, então, tem que preencher com próteses, remédios, dedicalização e consumo, subjetividades ou fantasias e farses, digamos assim, prontas para usar, roupa da moda, enfim. E isso provoca uma série de angústias, digamos assim, que são bem contemporâneas, diferentes da secundação de vida. Há muitas continuidades e muitos dramas que persistem, mas há sofrimentos novos que têm a ver com essa fragilidade. E essa fragilidade o mercado aproveita. O mercado que ocupa, em boa medida, o papel que o Estado costuma ocupar, e a lei perde aquela força com a moral e o mercado oferece soluções prontas para usar, que, obviamente, são soluções, entre aspas, porque não resolvem, mas estimulam a continuação do problema e, ademais, a insatisfação é proveitosa, porque, se eu estou insatisfeito, eu quero mais. E continuo comprando e me drogando, etc. Me drogando com drogas ilícitas ou ilícitas e com consumo. Tem uma questão aqui para os dois também. o quanto as redes tornam os muros permeáveis na medida em que as redes sociais e mecanismos de busca direcionam as interações para as pessoas com as quais concordamos. Não teríamos uma espécie de condomínio virtual? Acho que sim. Guardar as dividas proporções. Claro que, quando você está em uma rede social e você nem percebe que alguém está construindo um muro por você, alguém está te expondo só a comentários aprovadores, alguém está te colocando em contato com pessoas que são da mesma classe, do mesmo gênero, da mesma raça, e, de repente, você acha que aquele mundo imenso que você está frequentando dia a dia, ele é, de fato, um retrato do que está acontecendo e não é. Há uma diferença crucial, que, enquanto o sujeito que está em um condomínio real está, dia a dia, olhando para aquela câmera, para aquela chancela, para aquele muro e confirmando a hipótese de que o outro é perigoso, de que lá fora é um problema, que, no fundo, a lei para todos não funciona. A gente tem que montar uma lei assim para nós, que é a figura do síndico, é a figura do gestor, daquele que adapta as leis para aquele grupo específico. Isso tomou conta do Brasil. e a nossa política virou uma política de síndicos. Você não gosta daquela síndica, você tira e põe outro síndico, porque é uma lógica que não consegue mais reconhecer para além do pequeno muro. Podia dizer assim, o golpe começa em casa. Você começa administrando o mundo para o seu filhinho e depois quer que a escola continue administrando o mundo com exceções calculadas, porque você, na sua classe, continua a viver num regime de exceção, até o ponto em que você diz que não tem nada além disso, não tem outro jeito de governar, de educar, de psicanalizar, senão praticando esse tipo de gestão daquilo que é público. Só o seu equívoco. Mas, voltando para a questão de que, no fundo, as redes sociais serem mal usadas, porque eu acho que isso é um instrumento que está aberto ainda para a gente explorar as suas potencialidades, mas, se mal empregadas, se empregadas de forma acrítica, elas vão produzir um novo tipo de subjetividade que não vai nem se dar conta mais de como o seu narcisismo é montado. Quer dizer, como o palco foi feito para você, como você comprou uma plateia que só vai te aplaudir, como você amansou o seu crítico, de tal forma que tudo continua bem até que você se depara com um fragmento de mal-estar, o tédio, a irrelevância, o sentimento de que, bom, esse lugar não é para você, o seu lugar é na Austrália, na Nova Zelândia, porque aqui tem alguma coisa errada. Eu não sou a sua majestade, a vida não está acontecendo como me prometeram. Então, tem que mudar do país, enfim, me relacionar com o meu espaço dessa maneira. Então, isso vão produzir novas formas de sofrimento, vão produzir novas formas de sofrimento que, a gente diz assim, elas não vão se organizar mais por um excesso de experiências improdutivas de determinação, que é hoje o nosso diagnóstico geral. Está ruim por quê? Porque falta ordem, falta lei, falta punição, falta mais regras, mais disciplinas, e aí vamos voltar aos bons tempos. Quer dizer, esse jeito de sofrer, ela está declinando e está em ascensão uma outra maneira de sofrer que está baseada no déficit, na raridade de experiências produtivas e em determinação. Ou seja, de que é preciso voltar e encontrar no mundo lugares, experiências, encontros indeterminados, não regulados, não administrados, que não tem síndico. A gente está vivendo aqui uma experiência incrível, que é um evento cultural de primeira magnitude numa cidade que tem violência, que tem problemas educacionais, tem prefeito que foi quase assassinado, e a gente diz assim, não, mas são todos os recursos para a gente fazer, como é que a gente cruza o muro, o muro discursivo, o muro experiencial e realmente ajuda, cria um novo mundo que inclua as pessoas que estão do lado de lá. Não é simples. Por quê? Porque não é uma questão de vamos criar um regulamento para isso acontecer. Não é uma questão de vamos fazer uma nova Brasília, que daí vai incluir também a periferia. A gente vai ter que passar por essa zona cinzenta, essa zona de indeterminação, essa zona de medo, de risco, em que novas coisas vão se produzir. Mas, assim, pegando carona, antes de te passar, Paula, a própria Flip, todo mundo sabe, mas eu compreendi melhor mais recentemente, tem inúmeras, além da Flipinha, o Flipzona, ou outros encontros, outras tendas, tem um trabalho que é anual, que é durante o ano todo, as escolas trabalham, alguns autores, e os autores vêm ao longo desse período, estão aqui, então, sem dúvida, porque tem questões aqui que é o seguinte, afinal, então, como transpor, como criar, como instaurar uma nova possibilidade? Então, já vou, Paula, o condomínio virtual, então, entre semelhantes, e aí a escola seria, a escola em tempos de dispersão, que é o subtítulo do Redes ou Paredes, haveria possibilidade da escola ainda ser um lugar de encontro, no melhor sentido, de encontro e embate, mas para a criação do novo? Sim, então, eu acho que essa, já que tem a carcaça da escola, pelo menos, e a estrutura que foi tão difícil montar, essa gesta modernizadora que inventou a escola, e que tem escolas em todos os cantos dos países e do planeta, pelo menos no mundo ocidental, e nossa vida está organizada para que as crianças todos os dias vá na escola, nesses lugares, tenha professores, eu acho que a gente deveria aproveitar essa carcaça, digamos assim, não como um depósito de crianças, que é uma das utilidades básicas da escola, os pais têm que trabalhar, então, deixa a escola lá. O último argumento, então, por que escolas? Bom, nem que seja para isso, deixa as crianças, deposita as crianças. Mas, já que temos essa estrutura que foi tão difícil de ser montada, a gente poderia aproveitar para que ali se produzem encontros, justamente, diálogos, encontros. e isso não é fácil, porque, como eu disse, todos esses conflitos, o outro é um desafio, sempre foi, mas, com essas transformações, parece que o outro está num desafio especial, porque o outro é importante, nesse deslocamento da interioridade para o outro, passa a ser fundamental, porém, muitas vezes, é usado instrumentalmente, narcisicamente, digamos assim, como ibope, o outro é importante para me dar, legitimar e dizer que eu existo, e quanto mais, melhor. É lógica do ibope e do mercado. No entanto, esse encontro com o outro que me desafia e que eu escuto e que me transformo pelo outro, que poderia perfeitamente acontecer na escola, justamente, é um lugar privilegiado para que isso aconteça, gerações diferentes se encontrando, aprendendo, que aprender é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode fazer. é curioso que aprender tenha se virado sinônimo de tédio, porque é a coisa mais interessante que pode acontecer conosco, aprender alguma coisa. Então, aproveitar esses espaços como esse aqui também, essa oportunidade que a gente tem de falar em torno a livros, discutir e aprender, escutar os outros. Então, se a gente conseguir fazer da escola isso, que era algo que não era possível na escola tradicional, o diálogo, esse diálogo, esse diálogo que o outro tem desafio e te surpreende. Era, pelo menos, como foi pensado na escola tradicional e aquilo que falei antes, transmissão de um tipo de saber que um sabe e o outro não sabe. Então, o diálogo não era, podia acontecer até nas veiradas, na margem, ou como uma espécie de violência ao sistema, mas não era o que se pretendia. Talvez na escola que a gente pode inventar agora, não digo que seja fácil, porque é um desafio imenso, porque a dispersão conspira contra isso tudo. E não só nos alunos, e não basta proibir o celular, a dispersão já está em nós. A dispersão, o barulho, a conexão, aquilo tudo, a vontade de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, é difícil, mas, pelo menos, há mais possibilidades agora de que esse diálogo desafiador aconteça nessas carcaças do que é na escola tradicional, o aprendizado. E, sem dúvida, aprender é maravilhoso. Pois é. Qualquer pessoa que tenha um filho perto de cinco, seis anos, sabe muito bem que é uma máquina de fazer perguntas infinita. E tem vontade de aprender. E um desejo de saber é incrível. O Freud até deu um nome para isso, que é o impulso epistemofílico, o amor ao conhecimento. E eu me pergunto, às vezes, como é que a gente destrói isso? E tem estudos para voltar para as neurociências, tem estudos que ranquearam uma criança dessa idade, em média, num dia bom, produz de 600 a mil perguntas dia. Aí você entende porque você está exausto no final da jornada. Mas, voltando aqui para a política, eu vou juntar duas questões. Como a crise de representatividade que vivemos hoje no Brasil se relaciona com a espetacularização do eu? Como um sujeito autorreferenciado pode ser representado por outro? E vou fazer o lado B dessa questão. Seria o Gimar Mendes e parte da justiça brasileira atores do espetáculo e magético? Muito bom. Quem está de longe pode responder melhor. Não, e bom, respostas não temos. A gente está aqui tentando pensar junto, e eu acho que é fundamental, é um momento muito delicado, não só do Brasil como do mundo. A gente está vivendo um momento, sempre são momentos delicados, mas este é particularmente delicado, então tem muita discussão, muito debate, muito embate que muitas vezes não passa no bate-boca, também, que fica ali não resolve nada, e até autoafirmativo, para posições que não se escutam e não se encontram. Me parece que justamente em situações como esta, se promover pensamento, promover debate, a gente tem uma oportunidade muito valiosa de ampliar a possibilidade de pensar, ampliar o campo do pensável e, portanto, do possível, quando a gente consegue pensar um pouquinho mais. Então, estamos numa oportunidade privilegiada para questionar isso tudo, de novo, tudo, não só se este ou este, mas questionar a forma de fazer política, a forma da representatividade, aquilo tudo. Mesmo que a gente não encontre respostas imediatas, me parece que a oportunidade de questionar profundamente os valores que a gente está aderindo e esse certo conformismo que durante muito tempo a gente viveu, essa transformação da política no espetáculo, que é um processo que também vem acontecendo nas últimas décadas e se intensificando enormemente em o marketing político, a imagem do político, as ideias passando no segundo plano e o discurso, a palavra que é fundamental na política. Então, tudo isso está colocado em questão. Me parece que isso que a gente está fazendo agora aqui é política, é política em um sentido muito mais denso e muito mais rico, pelo menos com possíveis efeitos de longo prazo, do que esse bate-boca que a gente faz de todo modo na rua ou nas redes sociais. A possibilidade de pensar com fôlego o que queremos. Isso é fazer política. O mundo que queremos. falar um pouco desse conceito e acho que tão importante para a nossa mesa que é o de representação. No fundo, essa ideia de que a vida é um teatro, uma ideia do século XVI, tem que ver com o fato de que representamos papéis e que esses papéis estão divididos e constituídos por uma divisão primária entre o público, papéis para todo mundo e o privado, os papéis na família, os papéis na intimidade, que a Paula estava falando. Essa ideia, essa confiança na representação, ela ergueu nossas instituições modernas, a escola, inclusive, com alguns pontos problemáticos, mas, no fundo, confiando no seguinte, de que é possível representar, porque é possível confiar ou formar um certo juízo das nossas experiências de reconhecimento. Então, eu me reconheço nos meus papéis, sou reconhecido por eles e eu reconheço, inclusive, a insuficiência dos meus papéis. Esse é o modelo clássico da loucura. Estar louco é estar fora de si, é estar fora daquele que é o operador das suas representações e dos seus papéis. O narcisismo contemporâneo, ele, de certa forma, instituiu esse estado de loucura generalizado, dizer, bom, então, quem não está fora de si é que tem um problema. Quem está, assim, muito introvertido, aquele que não consegue falar, aquele que não consegue dizer, esse tem que tomar alguma coisa, esse tem um problema. bom, a questão que merece fundamental é que a ascensão da cultura do narcisismo, ela foi produzindo um acréscimo, um incremento de falso reconhecimento, de identificação e de redução dos nossos papéis, ou de nós mesmos aos nossos meros papéis. Ou seja, todas as nossas representações são falsas. Todas as nossas representações são meras representações. não que exista alguma coisa por trás da máscara, mas fomos perdendo essa referência do que é uma experiência verdadeira de reconhecimento. Uma experiência verdadeira de reconhecimento é feita a partir dos personagens, ela é feita a partir das nossas ficções, das nossas fantasias, mas, enquanto tal, ela produz algo que tem potência e valência política. Entre outras coisas, ela produz sofrimento, ela produz sofrimento em estrutura de narrativa, você precisa contar o seu sofrimento, você precisa dividi-lo com o outro, e, à medida que você divide e compartilha, ele se transforma. O que acontece quando esse universo da representação e do reconhecimento passa a ser completamente instrumentalizado, completamente gerido, completamente organizado por assessores, consultores, especialistas, autoajuda, etc., 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 que acabou se confundindo com o que significa se formar, ter uma educação vai ter isso, é saber operar os seus papéis e saber jogar com os seus interesses. Isso produz uma desconfiança com a política, porque a política tal qual a gente conhece, partidos, instituições, etc., ela está feita sobre isso. Bom, há uma insatisfação com a representação no sentido de que você vota no sujeito, ele vai lá e faz uma coisa que ele nunca mais te dá satisfação nenhuma. E porque você vota, vamos dizer assim, apostando em um personagem do qual você não conhece, que você sabe que está sendo enganado, e ele sabe que ele está te enganando e ele está sendo financiado porque... Bom, todo um sistema feito de falsidade. Ou você volta a pensar alguma verdade na política ou ela vai virar outra coisa, que é o que está acontecendo. Puro espetáculo esvaziado. Espetáculo jurídico, espetáculo de deputados e bizarrices que a gente vê dia a dia. E os serviços. Isso aí. Nesse sentido, o fato de estar em crise é bem-vindo. Que isso tenha explodido, é bem-vindo, porque a gente pode pensar sobre isso e agir. Pensar a possibilidade de agir, intervir nesse cenário. Claro. Reinventar a política. Reinvenção. Aqui, você falou a palavra, Christian, compartilhar, mas compartilhar num sentido mais denso do termo, talvez, mais do que meros beats, que você dá uma olhadinha e clica, se você é gentil, você até clica, like, opa, vi, um like, que quer dizer eu vi o seu pedido de reconhecimento e eu reconheço. Aí a gente tem uma questão aqui que vai para um compartilhar no sentido desse encontro com o outro, desse possível, a potencialidade. Qual a importância do contato do professor com o aluno e sua relação diária? você diria que esta relação pode ser substituída tecnologicamente? Eu vou juntar com uma próxima. É para ambos as questões. Quais seriam, então, as propostas de um novo modelo de escola? chamar a minha colega para responder essa. Propostas para o novo modelo de escola são na próxima flip. Voltei. Muito bom. Volte sempre. Brincando, porque, na verdade, tem muitas propostas que estão acontecendo. Quando eu escrevi esse livro, o Reis do Paredes, que saiu em 2012, foi uma... Eu não sou pedagoga, trabalho em docência porque dou aula de comunicação na universidade e porque todo mundo tem experiência com a escola, nem que seja porque a gente já foi na escola e tem crianças, conhecem alunos, sobrinhos, que estão indo na escola agora. E, no caso nosso, a gente também dá aula com alunos novos, que são diferentes de como éramos nós quando éramos alunos. Então, quando eu pensei em um ensaio, foi mais uma pergunta. Será que a escola ainda rola? Será que a escola ainda é possível? Mas não é desde a pedagogia, mas desde a experiência. E, desde que eu escrevi esse livro, fui convocada para dar aula, para apresentar essa questão em escolas e na área da educação das universidades. E eu comecei a entrar em contato com muitíssimas experiências que estão sendo feitas agora a partir justamente da crise da escola. nem que seja porque não tem como não experimentar. Já que a coisa não acontece, os professores individuais em suas salas de aula inventam coisas, inventam formas de ensinar e aprender que não são aquelas do manual. Tem que inventar, porque, senão, aquilo é insuportável. Tem alguma coisa, tem que acontecer. O que os alunos estão fazendo agora também é uma forma de inventar alternativas. acho que não tem ainda um modelo aí. Talvez até seja bom que não tenha um modelo. Talvez vão ser várias experiências e, de repente, a gente chega a uma conclusão de que tem uma que é melhor. Mas o fato de estar sendo experimentado agora, tem infinitos modelos de escola neste momento. Não é uma escola. Quando a gente diz escola, na verdade, tem milhões de experiências que cabem dentro dessa palavra escola. Então, experimentar é a palavra-chave. Está sendo experimentado. Proposta não tem. A outra é a substituição do professor pela tecnologia. Evidentemente, eu não concordo. Claro que o professor não é substituível. É outra coisa. A tecnologia está aí. Pode ser usada, talvez, para auxílio. Como a gente usa, Google e tal. Mas costuma-se dizer que os alunos, que as crianças sabem mais do que os professores, porque sabem lidar com os aparelhos. Então, isso também produz toda uma crise por parte dos professores. que realmente como vão ensinar alguma coisa aos alunos se os alunos não se ensinam a nós. A gente não sabe lidar com essas coisas. Mas é evidente que os professores e os adultos em geral têm muita coisa para ensinar às crianças. Só que há esse movimento da cultura contemporânea muito apoiada pela mídia, pelo consumo, que valoriza apenas esse tipo de saber. O tecnológico de lidar com aparelhinhos. Que é um saber interessante, claro, totalmente obsoleto. Daqui a três anos o aparelhinho que agora é novo não vai servir mais. E é uma coisa que a gente aprende em definitiva. Com mais ou menor dificuldade aprende a lidar com os aparelhinhos. Então, o Google e tal a gente usa para aprender. Mas, evidentemente, o contato com o outro e o aprendizado que o diálogo te fornece, que o outro te ensina, nem que seja porque te desafia. É insubstituível. Eu ia começar com uma definição possível, uma definição operacional do que significa compartilhar. Podia dizer assim, é você ir para um jantar sem saber quem vai pagar a conta. É você entrar em uma viagem sem saber quem é que vai se beneficiar mais ou se beneficiar menos. Compartilhar tem uma estrutura de aposta. Tem uma estrutura de indeterminação. A gente confia que juntos a gente vai chegar lá. Eu não sei de antemão se vai ser pelo seu caminho, se vai ser pelo meu, se quem paga a conta sou eu ou é você. Isso me parece a principal substância em falta no mercado. Na clínica, poderia ser o diagnóstico mais genérico. As pessoas não sabem mais constituir intimidade. Espaços de intimidade, relações de real intimidade. Por quê? Porque intimidade é compartilhamento. Intimidade é indeterminação. Eu não sei se você vai casar comigo ou se nós vamos para aquela viagem no ano que vem, mas nós estamos juntos mesmo assim, mesmo sem saber. Acho que essa é uma definição que ligaria com o que eu penso que precisa falar mais nas escolas, numa época em que há uma absoluta fartura e uma mercantilização de toda e qualquer forma de saber. Se tem alguém que sabe alguma coisa, ele vai tentar vender aquilo, operacionalizar, gerir, potencializar, etc. O saber, a experiência da aprendizagem, ela não está, ela não é uma, vamos dizer assim, uma experiência intrinsecamente prazerosa. Ela é uma experiência que a gente aprende a descobrir como aquilo é um barato, como aquilo é uma curtição. mas é, em princípio, uma experiência de risco, uma experiência de incerteza, uma experiência cujo motor é um não saber. E é isso que a gente olha e procura onde está aqueles que não sabem, aqueles que têm, como Lacan dizia, a paixão da ignorância, aqueles que entram numa sala de aula com o seu desejo, não com o seu saber. Porque se você entrar pra fazer um tete-a-tete com o Google, vai perder. não tenha a menor dúvida. Porque não é o saber que faz um professor, é o desejo. É o desejo dele de fazer o que ele não sabe ainda, ser transmitido pra outro, ser compartilhado com o outro, ser vivido nessa aventura que é você estar junto com seus alunos. Agora, de onde vai vir isso? Gente, estamos chegando ao final da nossa mesa. É pena, mereceria outra flip, outra mesa. Mas, a gente, aliás, vai, então, continuar o encontro com eles logo mais. Mas, eu queria, então, fazer uma última questão e dar um minutinho, pode ser, pra cada um, pra fechar. As redes sociais são imaturas por conta da pouca idade ou devem piorar com o passar dos anos? Um minuto. Vai depender de nós. é isso. O que a gente faz nas redes sociais, não é, não vamos jogar a culpa nas redes sociais. As redes sociais somos nós que a preenchemos e fazemos aí o que é. A gente pode se dedicar a brigar de uma forma meio inconduzente ou, então, a CSV para ganhar muito ibope e colocar selfies cada vez mais, capazes de concorrer com a tonelada de selfies que os outros publicam e contar quantos likes cada um ganha ou usar isso para compartilhar de outra forma, para inventar outra forma de viver e de estar no mundo. Eu acho que dias piores virão antes de dias melhores. Eu acho que... Não, porque é só marcar que a gente é a primeira geração, a gente, que fiz meu mestrado em uma máquina elétrica. Estamos em uma primeira geração, segunda geração, que nasceu com a internet, com o Google e etc. E isso é sempre muito marcante, isso é uma tremenda responsabilidade, mas isso é uma incerteza. nós estamos descobrindo o que é essa nova cultura e a cultura precisa de três gerações para ter uma ideia de para onde ela vai. Ainda não temos. Há esperanças, então? É. Muito obrigada. Paulo, Bíblia e Christian Guterres. Aplausos. 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 Aplausos.